Oi gente, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao Centro de Estudos em Cultura da Paz. Esta nova série chama-se Os Doze Passos. O tema de hoje é O Primeiro Passo. A autoria desta obra é Alcoólicos Anônimos. A gratidão por parte de vocês é espontânea. Então, aqueles que sentirem ser intuídos a nos ajudar, ajudar o Centro de Estudos, existem contas no rodapé do slide 1 e vocês fiquem à vontade para nos ajudar, ok? Vamos conversar um pouquinho sobre o primeiro passo, então, dos Alcoólicos Anônimos. Vamos lá. No slide 2, nós temos o seguinte, olha. O sucesso do programa de AA deve ser ao fato de que quem não está bebendo tem uma excepcional facilidade de ajudar um bebedor problema. Então, assim, gente, para quem não conhece ainda os Alcoólicos Anônimos, são grupos que se reúnem periodicamente em determinado lugar, né? E esse grupo, eles fazem depoimentos sobre suas vivências, sobre os erros e os acertos derivados de sua vida enquanto alcoólico, tá certo? E aí, gente, esses depoimentos, eles ajudam muito aqueles que estão chegando, né? Principalmente porque esses depoimentos geralmente são feitos por pessoas que não estão bebendo e que têm esse problema crônico de alcoolismo, mas, felizmente, depois que conheceu o AA, não está bebendo mais. Então, a perspectiva de ajudar bem aqueles que estão chegando é grande, né? Principalmente aqueles que estão chegando geralmente estão bebendo e, felizmente, procuraram o AA para se livrar desse vício, ok? Vamos para o slide 3. No slide 3 tem o seguinte, ó, esta é a simplicidade do programa de AA quando um alcoólico recuperado pelos passos relata seus problemas com a bebida, descreve como está sua sobriedade e o que encontraram em AA e abortam um provável ingressante a experimentar essa possibilidade. Ou seja, o apoio, né, gente? Nada mais é que demonstrar gratidão por receber apoio quando entrou, né? E agora, geralmente, os problemas com a bebida, como está sua sobriedade, tudo isso ajuda a quem está chegando, tá certo? Então, é uma forma de demonstrar gratidão, fazer um depoimento real, um depoimento verdadeiro. Tá legal, gente? Vamos para o slide 4. No slide 4, nós temos o seguinte, o centro desse programa sugerido é baseado em 12 passos que estão descritos a seguir. Então, nós, nesta videoaula, nós falaremos sobre o primeiro passo, ok? Então, serão 12 videoaulas sobre os 12 passos dos Alcoólicos Anônimos, ok, gente? Vamos para o slide 5. Então, primeiro passo. Admitimos que éramos impotentes perante o álcool, que tínhamos perdido o domínio sobre nossas vidas. Ou seja, gente, nós estávamos acorrentados ao álcool, ao vício de beber. Estávamos, porque nós admitimos que éramos impotentes. Não quer dizer que nós somos impotentes, nós éramos impotentes. Por quê? Porque a partir do momento que você admite isso, você está colocando o verbo no passado. Você já está conjugando o verbo no passado. Prestem bem atenção nisso, ok? Vamos para o slide 6. Quem se dispõe a admitir a derrota completa? Quase ninguém, é claro. Todos os instintos naturais gritam contra a ideia da impotência pessoal. Geralmente, o homem, né, pessoal, ele quer dar uma de forte. Tanto é que a imagem ilustra bem isso. O caboclo, às vezes, está arrebentado por dentro, mas está dando uma de forte, uma de Tarzan, de Hulk. Mas, né, quando chega no Alcoólicos Anônimos, ele se permite admitir a derrota. Se permite a entender que ele é impotente perante o alcoolismo. Entenderam, gente? Então, isso é uma forma de você descer até o fundo do poço, ok? É a forma que o A trabalha de fazer você enxergar que você realmente está numa situação delicada, ok? Vamos para o slide 7. É verdadeiramente terrível admitir que, com o copo na mão, temos convertido nossas mentes numa tal obsessão pelo beber destrutivo que somente um ato da providência pode removê-la. Então, assim, só um milagre. Aqui o pessoal do A.A. está dizendo o seguinte, olha, é só um milagre que vai remover essa minha compulsão por beber. Então, a minha obsessão pelo beber destrutivo, o beber que destrói a minha vida e a vida de todos que estão ao meu redor. Então, é fundamental que a gente entenda que é necessário atitude por nossa parte para que a gente receba ajuda, seja deste plano material ou do plano espiritual, como Jesus está aqui de braços abertos. É necessário que nós passamos pelos estágios, por esse estágio que é o passo número 1, que é o estágio de aceitação. Eu aceito que eu sou um bebedor problema. A partir daí, você abre o caminho para receber ajuda. Ok, pessoal? Vamos para o slide 8. Então, assim, gente, aqui o pessoal do A.A. está dizendo que não existe comparação a esse tipo de falência que nós admitimos no momento. Porque o álcool, ele tira de nós a nossa autossuficiência. Sabe? Nós passamos a depender do efeito do álcool sobre nós. Então, quando a gente começa a entender isso, a gente começa a ter vontade de resistir, sim, às exigências do álcool. Sabe, gente? Então, já que nós estamos conjugando os verbos nos passados, a resistência faz parte do presente. Está certo? Nós não vivemos mais no passado. Nós vivemos no agora. Então, é isso que nós precisamos colocar na nossa mente. O fato de frequentar as reuniões do A.A. Lembra sempre para a gente que a gente precisa, que a gente evita o primeiro gole. No presente, no agora. Evitando o primeiro gole, eu evitarei as decepções que eu tinha no passado. Inclusive a questão da autossuficiência. Porque quando eu sou autossuficiente, eu pago minhas contas. Sabe? Eu cuido bem da minha família. Eu dou atenção para a minha esposa, para os meus filhos, para os meus parentes, se for o caso. Está certo, gente? Então, entendamos isso direitinho. Eu resgato a minha vida, a minha dignidade, quando eu admito que eu fali e vou recomeçar. Cheguei no fundo do poço e vou recomeçar, graças à ajuda deste programa maravilhoso dos Alcoólicos Anônimos. Ok? No slide 9, mais uma vez, olha. Uma vez que aceitamos este fator nu e cru, nossa falência como seres humanos está completa. Então, infelizmente, gente, é aceitar que chegou no fundo do poço, sim. Sabe? E agora, já que chegou no fundo do poço, não tem mais para onde descer. Agora é fazer o caminho contrário. Inclusive, em uma das reuniões, nós soubemos de uma parábola muito interessante em relação a um cavalo, um burro, sei lá, que caiu no poço e o pessoal querendo enterrar, querendo enterrá-lo, porque já não tinham mais esperança, começou a jogar terra, jogar terra, jogar terra, uma vez que o poço estava desativado, ok? E aí o cavalo começou a subir e até que se libertou. Então, que nós sejamos, que nós nos espelhemos nessa parábola para dizer o seguinte, olha, eu cheguei no fundo do poço, sim, mas eu me levanto, porque tudo fez parte do passado, eu vivo em uma outra era, em outro momento de vida, ok, pessoal? Eu aceito a minha falência, sim, mas eu me levanto, graças à ajuda que eu recebo, ok? Vamos para frente, porém, ao ingressar em Arra, logo encaramos essa humilhação absoluta de uma maneira bem diferente. Percebemos que somente através da derrota total é que somos capazes de dar os primeiros passos em direção à libertação e ao poder. Perceberam? Você chegou no fundo do poço, sim. Só que agora vamos olhar para cima e para frente, enxergar a libertação do nosso... Não dá mais para continuar sofrendo. A gente precisa enxergar a nossa liberdade, tá certo? A gente precisa enxergar que nós somos seres divinos, nós somos seres de Deus, milhos de Deus, e temos a chance de conquistar novamente o poder, sim, o poder de discernimento, principalmente. O poder de identificar o que faz bem e o que faz mal para a gente, pessoal. É assim que funciona. Então, quando nós entramos no A.A., os depoimentos, a literatura, tudo isso, todo esse conjunto faz parte do programa, a gente começa a ter uma luz aí no fim do túnel, tal como a imagem que a gente colocou. Você vê que esse mocinho está até de cajado, ele está caminhando com uma certa dificuldade, mas ele está indo para a luz. É o que o A.A. deseja para todos os bebedores, todos os alcoólicos. Eu tenho certeza disso, ok? Professor Pedro que está falando. Então, no slide décimo primeiro, nós temos aqui, olha, nossa admissão de impotência pessoal acaba por tornar-se o leito de rocha firme sobre o qual poderão ser construídas vidas felizes e significativas. Ou seja, é aquilo que nós falamos, né? Chegamos ao fundo do poço, mas agora nós construiremos uma nova vida. Por quê? Porque nós olhamos para frente, nós olhamos para cima, nós vivemos no agora. Sabe? A gente dá uma chegadinha no passado, lembra das bobagens que nós fizemos, mas imediatamente a gente volta para o agora. Porque a vida é no agora. Sabe? Não tem vida no passado. Não tem vida no futuro. Isso existe, mas o que... Isso a gente chama, inclusive, de tempo psicológico, viu gente? O que existe é o agora. Vamos viver o agora. Evitar o primeiro gole, né? Então, a partir do momento que a gente faz isso, a gente está começando a transformar a nossa vida, ao invés daquele lota-sal do poço, em algo mais firme. Sabe? Em algo mais consistente. E, aqui, inclusive, o pessoal do AA chama que é tornar-se o leito de rocha firme. E, a partir daí, a gente pode construir uma nova vida sim. Sabe? Feliz e significativa. Tá legal, gente? Então, vamos em frente. No décimo segundo slide, nós temos o seguinte. Sabemos que pouca coisa de bom advirá a qualquer alcoólico que se torne membro de AA sem aceitar sua devastadora debilidade e todas as suas consequências. Ou seja, não adianta ir para o AA e continuar bebendo, gente. E continuar querendo dar uma de super-homem, como a gente já colocou em um certo slide aqui. Nós vamos para o AA e esse primeiro passo está dizendo o seguinte. Olha, ou você aceita que você está no fundo do poço ou então não é o momento de ir para o AA. Tem que ir para o AA consciente, humilde, simples, aceitando que tem problemas e que receberá ajuda para resolver os problemas. Tá certo, gente? Então, que fique claro isso aí, tá? Se você tem dificuldade de aceitar isso, é melhor pensar direitinho, sabe? Conversar com as pessoas e de preferência, quando for para as reuniões, evitar o primeiro gole. Evitar o gole. Ok, gente? Então, vamos em frente. No slide 13, nós temos aqui. Até que se humilhe dessa forma, sua sobriedade, se a tiver, será precária. Tá certo? Então, olha, admitiu que tem esse problema, tentar se manter só. Pelo menos 24 horas por dia. Sabe? Evitar o primeiro gole. O primeiro gole. E pôr o joelho no chão e dizer, Deus, eu cheguei ao fundo do poço e preciso de ajuda. Encontrei o AA e o pessoal do AA me ajudará. Me ajude também, meu Deus. Porque além da ajuda nesse plano material, você também fortalece a sua fé para receber ajuda do plano espiritual. Essa é a grande sacada. Ok, pessoal? Então, vamos para o slide 14. Da felicidade verdadeira, nada conhecerá. Comprovado, sem sombra de dúvida, por uma longa experiência, este é um dos fatos devida de AA. Então, assim, o professor Pedro Póvoas trouxe Rousseau para dizer o seguinte, olha, a verdadeira felicidade não pode ser descrita, é sentida. E aí, nós precisamos entender, de fato, por que o pessoal do AA eles estão afirmando aqui no primeiro passo que da felicidade verdadeira nada conhecerá o bebedor. Acreditamos que todo ser humano ele pode ascender espiritualmente, ascender moralmente. E a felicidade é muito subjetiva, né, gente? Então, você, na nossa opinião, você pode conhecer a felicidade sim, sabe? Mesmo que ela seja pequena num primeiro momento. Colecione momentos bons, momentos agradáveis, momentos de elogios. Sinta isso verdadeiramente. E, ao contrário do que nos trazem os amigos do AA, baseado na experiência racional deles aqui, nós podemos sim sentir a felicidade. E, aos pouquinhos, nos tornarmos seres cada vez melhores. Seres de luz, que não dependem de nada, apenas de Deus, para sermos felizes, colecionarmos momentos felizes e predominar a alegria, o amor e a felicidade em nossa vida. Ok, gente? O princípio de que não encontraremos qualquer força duradoura sem que antes admitamos a derrota completa é a raiz principal da qual germinou e floresceu nossa irmandade toda. É, assim, gente, a irmandade, né, os alcoólicos anônimos, ele surgiu, né, pra sistematizar, né, esse tratamento e tal, né, um tipo de uma psicoterapia em grupo, né, mas a experiência do pessoal está dizendo o seguinte, é fundamental que se admita que está derrotado, que está falido, sabe, a humildade em primeiro lugar aqui no primeiro passo. Tá certo, gente? A partir do momento que admitamos, né, que estamos derrotados, que o álcool o álcool nos venceu, né, a irmandade entra em ação. A gente colocou um desenho aqui, ó, de um pessoal aqui, de uma irmandadezinha, muito porque a gente mantém o anonimato das pessoas, né, gente? E é isso, tá? Então, o primeiro passo, ele é todo baseado na admissão de que nós somos impotentes perante o álcool. Ok, gente? E a irmandade está aí para nos ajudar. Tá certo? No último slide, o slide 16, nós temos uma webliografia de onde nós tiramos, né, usamos as imagens, tá? E mais umas dicas aqui sobre gratidão. Então, se este vídeo te ajudar de alguma forma e você desejar manifestar a gratidão, seja lá qual valor for, nos ajude a continuar aqui com esse trabalho no Centro de Estudos em Cultura da Paz. Tá legal, gente? Quem falou com vocês aqui foi o professor Pedro Pólvora. E foi muito bom fazer essa videoaula, porque nós também estamos aprendendo muita coisa nas reuniões em que nós frequentamos. Ok, gente? Então, muito obrigado. Fiquem com Deus. Namastê para todo mundo, viu, gente? Tchau, tchau!